Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, em primeiro lugar, muito obrigada por estarem aqui, viu? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E hoje eu vim compartilhar uma coisa muito fácil, muito simples com vocês, que é o meu molho branco com brócolis. E assim, sabe aquela receitinha que é prática de fazer, a gente não gasta muito e que normalmente todo mundo gosta? E eu vou estar fazendo aqui hoje com macarrão, mas você pode estar fazendo na lasanha, com batata, do jeito que você quiser. Então vamos lá. Já começo dizendo que eu não sei se eu vou falar nesse vídeo até o final ou se eu tenho que narrar depois, porque nós estamos com o pessoal aqui arrumando o assalto ali, tapando alguns buracos. E sabe aquele barulho de tremer o chão? Pois é, aproveitei a paradinha deles e corri aqui com vocês. Então vamos lá. Aqui na minha panela, ó, eu já tenho aproximadamente umas 150 gramas de bacon, que eu coloquei um fiozinho de óleo e já vou ligar o fogo pra ele ir fritando aqui. Eu quero ele bem torresminho. Gente, a estrela do nosso macarrão hoje, do nosso molho, é o brócoli. Olha que solzinho gostoso. É o brócoli. Então o bacon é bem pouquinho mesmo, eu não tenho mais do que 150 gramas aqui. O meu tá bem magrinho, então por isso que eu coloquei um pouco de óleo no fundo pra ajudar a fritar. Então ali tá o meu bacon. Aqui eu tenho 700 ml de leite, duas colheres de amido de milho, também dissolvido em leite, uma xícara de cebola, sal a gosto. Aqui eu tenho uma cabeça de brócoli, gente, o que que eu fiz? Eu branqueei. Só coloquei na água quente e escorri na água gelada novamente. O meu tá cortado em pedaços grandes, ó. Você pode cortar menor, o corte vai ficar a seu gosto, a seu critério. E noz moscada. Bom, eu gosto, mas isso é muito opcional. Se você não quiser, não tem problema. Você pode estar substituindo por uma pimenta do reino, mas pra mim molho branco tem que ser noz moscada. Sal a gosto e uma caixinha de creme de leite. Ai, gente, será que eu falei tudo? Então tá aqui. O meu bacon já fritando, 700 ml de leite, duas colheres de amido de milho dissolvida, um brócoli, sal a gosto, uma xícara de cebola grande, noz moscada a gosto e creme de leite. Aqui eu já coloquei a água do meu macarrão pra esquentar e o meu bacon, vou deixar ele virar um torresminho e volto pra gente continuar. O bacon já tá todo frito, eu vou colocar a nossa cebola aqui. O barulho da fritura não tem jeito, né? Eu até abaixei o fogo aqui, mas não tem jeito de não fazer um pouco. Gente, até quem não gosta de cebola, nessa receita aqui, ela é fundamental, viu? Ela se mistura com esse olhinho do bacon ali, dá um sabor sensacional. Com ela ainda, do jeito que eu coloquei aqui, ó, sem refogar muito ela, eu vou adicionar o nosso leite. Todo o leite aqui. Gente, e por que que eu dissolvi, né, o nosso amido lá num leite separado? Porque se eu colocasse aqui agora, eu ia ter que mexer sem parar. E aqui, eu vou ter uns minutinhos, é o tempo que eu posso colocar o meu macarrão cozinhar, lavar uma loucinha que eu sujei, enfim, esses minutinhos são valiosos quando a gente tá na cozinha, né? E aqui, eu já vou colocar a quantidade de sal que eu acho necessária. Esperar esse leite começar a ferver aqui nas bordinhas e venho acrescentar o amido. Eu já coloquei o sal e também ralei um pouquinho de noz moscada aqui em cima. Não deu pra ralar com uma mão só na frente de vocês, gente, mas é aquela coisa discreta. Eu acho que ela faz falta no molho branco, porém, ela tem um sabor bem acentuado. Então, eu ralei bem pouquinho. Vou deixar aqui ferver pra acrescentar o nosso amido de milho. Olha só, levantou a fervura ali. Eu vou colocar, gente, eu vou colocando aos poucos pra ver o tanto que a gente vai precisar aqui, tá? Então, eu vou mexer agora assim. Olha lá, já deu, nem usei tudo. Só que, porém, se você achar que ficou muito grosso aqui, eu achei. Eu achei porque o brócoli ainda vai dar uma consistência. Então, eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite nesse momento mesmo, não tem problema. E aqui também eu já vou provar o sal, tá? Olha o ponto que tá, você consegue ver? Não, gente, não tá muito grosso, não. Porém, sobrou, ó, das duas colheres que eu tinha dissolvido, sobrou um restinho lá no copo. Então, aqui, tá aqui. E eu não preciso ficar deixando isso aqui cozinhar muito, por quê? Porque agora, nesse momento, eu já vou acrescentar o nosso brócoli. Gente, com uma mão só, não é fácil eu não chacoalhar vocês de vez em quando, né? Peço aí pra quem tem problema de labirintite perdoando, tá? Eu vou agregar o brócoli aqui e não precisa esperar muita coisa. Porque o calor que tá esse molho, já vai fazer com que ele cozinhe. Gente, você viu que simplicidade? E basicamente é isso aqui. Aí, depois que eu desligar o fogo, eu vou acrescentar uma caixinha do creme de leite. Isso aqui, pra mim, já pode ser até um prato único. Mas hoje eu tô fazendo aqui uma experiência, até se der certo eu vou abaixar o fogo aqui e deixar dois minutinhos. Tô fazendo uma experiência aqui, se der certo eu vou compartilhar com vocês. Até eu já coloquei escorrer aqui, ó. Vou fazer um lombinho de porco no molho agridoce. Se der certo, no próximo vídeo aí, a gente compartilha, tá bom? Eu faço novamente pra compartilhar com vocês. Hoje, além da pressa, é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, vou fazer quietinho aqui primeiro. Se der certo, eu faço novamente. Então, aqui basicamente tá pronto. O brócolis é uma verdura que ele cozinha muito rápido. Então, se você deixar ele demais aqui, ele vai amolecer muito. Ah, gente, uma coisa importante de eu falar aqui, é que essa quantidade dos 700ml de leite, eu tô usando pra meio quilo de macarrão. Aí você vai fazer de acordo com o consumo da sua família, tá bom? Então, eu vou só abrir a minha caixinha de creme de leite aqui pra vir acrescentar. Olha que bonito, gente. Olha que delícia isso aqui. Agora eu acrescento o nosso creme de leite. Desligo o fogo. Eu tô fazendo hoje com espaguete, mas você pode fazer com qualquer macarrão que você quiser, tá? Como eu já disse antes, olha que delícia. Na lasanha, em qualquer outro lugar. Eu já provei os temperos ali, o sal, né? E pra mim tá ótimo. Eu coloquei só um pouquinho, que o bacon já tem sal. Eu não vou colocar queijo aqui nesse molho. Eu vou deixar pra que se cada um quiser servir no prato. Então, coloca um saleirinho também. Se faltar, eles acrescentam na mesa. Gente, o nosso molho tá pronto. Enfim, a nossa receita é basicamente essa. Mas eu volto no final, na hora que eu for misturar o meu macarrão aqui, eu volto pra te mostrar o resultado final de servir um pratinho, tá bom? Pessoal, tá prontinho aqui, ó. Eu não misturei aqui na panela pra vocês, porque eu achei que eu ia fazer arte, sabe? Mas eu só fiz colocar o meu espaguete. E o nosso macarrão tá prontinho aqui. Eu liguei o fogo agora só pra misturar. E tá prontinha a nossa massa aqui com molho de bacon com brócolis. O nosso molho branco de brócolis. Meu porquinho também saiu aqui. Será que deu certo isso aqui, gente? Não sei. Não provei ainda. O marido provou e disse que tá muito bom. Mas olha, se eu gostar, se eu achar que dá pra compartilhar com vocês, eu volto num outro momento fazendo ele novamente, tá bom? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Olha que delícia. Eu espero que você tenha gostado. Pode fazer aí que é muito simples. Vou desligar o fogo. Muito simples de fazer. E olha que eu desliguei o fogo do molho. Só liguei agora só pra dar uma aquecidinha no espaguete que tava escorrendo. Pode fazer que é muito rápido. Fiz quase em tempo real com vocês. O único momento que eu parei foi até o leite ferver. Enfim, é muito rápido pra fazer realmente. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo.